Guerreiros da Vida. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Douglas Medi. Produtos médicos. Com lojas no Centro, São José e Siqueira Campos. Bastaram as primeiras notícias do surgimento de um novo vírus na China para o mundo inteiro começar a se preocupar. Aqui em Sergipe, o governo do estado iniciou os preparativos para atender os casos do coronavírus ainda no mês de janeiro. Quando nós percebemos o aparecimento da nova doença, que a gente nem sabia o nome, na verdade o primeiro pensamento foi torcer para que aquilo não chegasse aqui no Brasil. Mas a chegada do vírus à Europa mostrou que aquilo iria se transformar em uma pandemia. A gente tentou, de todas as maneiras, trabalhar na busca de um tratamento efetivo para a doença. Foi uma verdadeira guerra. Só que uma guerra contra um inimigo que não era conhecido, era um inimigo desconhecido. Então, quando a gente conhece quem a gente vai lidar, quem a gente vai enfrentar, a gente se prepara melhor. Mas quando você não sabe o que está por vir, como é que ele vai agir, como é que ele vai atuar, qual é a estratégia que vai acontecer, por mais que a gente já tenha visto outros países passando por isso, mas era sempre um desafio muito grande. No pico de contágio da pandemia, a saúde pública do Estado chegou a ter 209 leitos de UTI e 409 de enfermaria para atender a população, sempre com a atenção voltada para o cuidado com a vida. Na maternidade, que é referência em partos de alto risco, as palavras medo, incerteza, foram abafadas pela vontade de cuidar de mães e de bebês. A saúde se uniu muito, a saúde se voltou para esse paciente tão fragilizado e que trazia tanto temor para todos. E mesmo assim a gente viu histórias lindas de cuidado, de humanização, de afeição. E isso me orgulha muito, me deixa muito orgulhosa por ser uma profissional da saúde. Todo o trabalho foi voltado para a humanização no trato com o paciente e no cuidado com a equipe. Em instância, teve visita virtual e cinema para os internados com Covid espantarem a solidão do isolamento. Criamos um projeto, o Cine Gessé, onde era exibido filmes. Em um momento de descontração, onde o paciente conseguia esquecer o que estava acontecendo e relaxar mais, ajudando até no tratamento positivamente. O hospital de cirurgia também trabalhou com as televisitas e as visitas presenciais de familiares em casos muito específicos. Um paciente que tinha os prognósticos mais difíceis, teve melhoras significativas depois de ouvir a voz da mãe dentro da UTI. Era uma visita de despedida. A mãe dele, quando veio, a gente já não acreditava que ele se recuperasse. O prognóstico dele era muito difícil. E o que foi que aconteceu? No dia da visita, ele reagiu. E de lá, só pra frente, e saiu e tá em casa com os familiares. Então, assim, foram momentos de muita dificuldade. De muito ensinamento. Mas, principalmente, de muita felicidade também. Então, o que a gente pode dizer é que a preparação, por mais que ela seja muito didática, ela também é inesperada. E a gente vai aprendendo com as coisas que acontecem ao longo do dia. Depois de 28 anos de profissão e luta pela vida de outras pessoas, sempre atuando como intensivista, ele viu a morte bem de perto. O inimigo foi cruel e implacável. A doença se alastrou muito rapidamente. Eu tive um acometimento grande da função pulmonar. Foram 13 dias de terapia intensiva, com 11 dias de intubação. E foram dias, realmente, bastante complicados. Mas, querem saber o que manteve nesse guerreiro a força para vencer a doença? Foi a vontade de continuar a salvar vidas. Muitas pessoas me disseram isso, que minha missão não tinha acabado. Então, eu precisava superar o medo e voltar. Porque eu sabia que tinha muita gente dependendo do meu trabalho aqui no hospital. Com certeza, isso foi o meu norte. Foi o que me fez estar aqui hoje de novo. Guerreiros da Vida Oferecimento Unimed Cuidar de você Esse é o plano Douglas Med Produtos Médicos Com lojas no Centro, São José e Siqueira Campos Cadiz Legenda Adriana Zanotto